Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusimar Andrade mais uma vez com vocês aqui no Palavra Encarnada e antes de nós começarmos nossa meditação, quero perguntar para você. Hoje é dia 27, faltam poucos dias para o encerramento do mês e o nosso ser feliz ainda está bem longe. Queria pedir que nesse domingo, dia do Senhor, você pudesse honrar o Emmanuel indo ao encontro de tantas almas que talvez precisem desse encontro, dessa sacudida para sair da sua indiferença e, portanto, nós continuarmos nosso trabalho de evangelização, de salvação de tantas almas, de tocar na carne de Jesus abandonado. Então, pare um momentinho esse domingo, se você escutar de manhã este Palavra Encarnada, já pense em algum momento que você possa reservar para poder se empenhar na evangelização e ser feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava, mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chama-lhe. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa passagem nós temos o encontro de Jesus com o cego e mendigo. Se nós usarmos o óculos do carisma para vermos aqui, Jesus já com os sentimentos de ressurreição, de tirar aquele irmão da sua dor, do seu sofrimento, do seu abandono, Jesus, ressuscitado, ainda hoje, continue ao encontro de Jesus abandonado. Vejam, meus irmãos, aqui nós vemos esse encontro explosivo, que é fonte de cura. Cura para esse irmão que era cego e mendigo e que a partir desse momento começa a seguir Jesus. Quantas vezes nós vemos isso dentro das nossas casas de acolhimento? Jesus abandonado grita, Jesus, estende piedade de mim. Aquela alma, às vezes nas ruas, angustiada, às vezes cegos porque não conseguem mais ver nenhuma alma que lhe auxilie, cegos porque não conseguem mais ver nada além do seu próprio vício, grita, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas Jesus não cura de imediato aquele homem. O que é que Jesus faz? Primeiro ele pergunta, o que tu queres? Poderíamos escutar aqui a voz do nosso irmão, que diz, o que te falta, cara? O que te falta? O que tu queres? E ele diz, Senhor, que eu veja. Claro que, obviamente, esse cego de Jericó, que Marcos dá o nome de Bartimeu em outros evangelhos, ele não aparece com o nome, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, por exemplo, Esse cego, certamente, queria a cura física, né? Ele queria voltar a ver. Mas é claro que, fazendo uma leitura espiritual desta passagem, nós poderíamos expandir o nosso olhar e entender que, na verdade, esse homem queria ver a Deus. Esse homem tinha uma sede, não somente de uma cura física, mas de uma sede de salvação. Também volto a dizer quantas vezes os nossos irmãos cegos nas ruas, porque não conseguem ver outra coisa, não conseguem ver uma alma que lhe socorra, que lhe venha a um encontro. Quantas vezes esses irmãos pedem uma cura física, a libertação, por exemplo, de um vício, mas lá no fundo, a sua alma, o seu coração, deseja ardentemente a salvação, ver Jesus, ver a Deus. Por isso que nós fazemos questão de dizer que não somos uma casa de recuperação. Seria muito pouco recuperar das drogas. Seria muito pouco simplesmente dar comida aos irmãos. Nós queremos dar Jesus. Nós queremos, ou melhor, vamos dizer ainda mais profundo ainda, nós queremos ter um coração eucarístico para dar o nosso coração aos irmãos. Dar a nossa vida consumida pelo altar. Tudo aquilo que nós temos, assim, a profundidade do carisma, que é a manifestação maior do meu eu ideal, eu quero isso ofertar àquele irmão, para que também o coração dele seja eucaristizado, para que também o coração dele tenha a oportunidade de oferecer caminho de salvação para outras pessoas. Meus irmãos, nesse encontro de hoje, esse cego clama, Senhor, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. E é interessante que a primeira vez que ele clama, as pessoas mandam ele se calar. E ele clama mais alto. Meus irmãos, minhas irmãs, perante os nossos pecados também, eventualmente acontece de as pessoas quererem nos calar, de dizerem que nós não somos dignos, que nós não merecemos a graça de Deus. De levar-nos a pensar que Deus tem coisas mais importantes a se preocupar do que é com a nossa vida. Perante a nossa luta pelo pecado, às vezes pela força que o pecado tem na nossa vida, nós temos a tentação de sermos determinados pelo pecado. A tentação de mostrar que, na verdade, o pecado determina a minha vida. A minha cegueira, no caso espiritual, por causa do pecado, determina a minha vida, determina a minha história, as minhas possibilidades. E o mundo grita para mim, te cala, cala a tua boca. Não é possível. Mas Jesus, para além dessas complicações humanas, mas Jesus, para além das pessoas que tentaram silenciar este cego, chamou ele para perto de si. E chamando ele para perto de si, perguntou, o que queres que eu vejo? E vejam, meus irmãos, a primeira leitura de hoje fala, o profeta, mostra que esse é um grande sinal messiânico. Os cegos curados, os coxos transformados, Jesus mostrando que ele é o Emmanuel. Não só o Messias enviado, o filho de Davi, mas o próprio Deus conosco, de uma forma inimaginável. Deus que se encarnou. Deus que veio ao nosso encontro. Deus que assumiu as nossas dores e fraquezas. Como diz a segunda leitura, o sumo sacerdote é, em suma, Jesus. E esse sacerdócio de Jesus, ele assumiu de uma vez por todas o sacrifício, na cruz, o abandono pleno para poder nos salvar. E na segunda leitura fala exatamente sobre isso. É por isso que os sacerdotes do Novo Testamento devem oferecer sacrifícios, tanto pelos seus pecados, quanto pelo do povo. E ninguém deve atribuir a esta honra, se não chamado por Deus. Porque, de fato, meus irmãos, a vocação sacerdotal é essa vocação de ir ao encontro do abandonado. A vocação sacerdotal é esta vocação de ressurreição, de oferecer ao povo a graça de Cristo derramada na cruz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o sacerdócio de Cristo, que ele é transmitido aos seus apóstolos pelo ministério. É uma graça vinda diretamente do coração de Deus. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.